Você sabia que minha mãe já fez parte da cena do rap de lá, pai? Ó, que da hora, velho. Me protege. Eu não sou playboy, mano. Tá ligado? Sou playboy por isso, mamãe. Eu te amo. Muito obrigado por todas as palmaras. Como que sua mãe se chama? Joyce Susart, mano. Nome de artista, né, pai? Joyce Susart. Assim, o meu respeito, mamãe. Um beijo, tia. Não precisa me trocar o nome. Chama ela de tia, não, Bob. Ah, mano, desculpa, mas é assim. Bob, mãe, ele não te conhece ainda. Então perdoe, Bob. O Bob é maravilhoso. Mano, a sua mãe pode ter 33 anos, mano. Eu vou chamar ela de tia. Caralho, você acertou a idade de minha mãe, mano. Sério? Aí, ó. É tia também, pô. Mãe de amiga é tia, velho. Mãe de amiga é tia. Eu não sou o tio Bob? Eu não tenho 32 anos? Eu sou o tio Bob. Por que ela não pode ser a tia Joyce? Vou mostrar. Porque ela tá novinha, pô. Vou mostrar, pô. Brincadeira, tá, tia? Ô, Joyce. 33 aninhos? Minha mãe é muito linda, mano. Minha mãe é novona mesmo. Minha mãe é muito novona, tá ligado, mano? Caraca, velho. Eu tenho idade pra ser seu pai então, parceiro. 32 anos, velho. E eu tenho... Eu tenho idade. No próximo ano, a Aldeia Cash se chama outro artista boy pra sentar. Ô, Pitbull, eu tenho idade pra ser seu padrasto, mano. Não, olha isso aqui, pô. Olha isso, não. Olha isso. Olha isso, olha. 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 Pitbullis. Olha, Bob. Olha. Vote. Nova. Da hora, cara. Mamãe, você... Eu sou bonito por causa de minha mãe, mano. Bote fé. Meu pai também era... Era a maior negrão, responsa. Mas minha mãe, mano. Minha mãe é sem comentário, mano. Quando eu vejo minha mãe, eu já acordo falando que é isso, hein. Tá bem, mano. E ela que ensinou você a fazer rap, mano? Ela que te incentivou nessa parte, assim? Não, mano. A minha mãe foi meio difícil. Minha mãe foi fundamental, mano. A minha mãe foi meio difícil, tá ligado? Porque a minha mãe, ela viveu nesse meio, tá ligado, mano? Mas aí, tipo, ela tinha medo, né, mano? Porque, querendo ou não, mano, rolê de rap, você tá ligado como é, né, mano? Nós zoa mesmo. Nós faz um monte de merda, tá ligado, velho? Aí minha mãe, ela tinha esse zelo porque eu sou filho único, tá ligado? E ela sabe que eu não tenho a cabeça muito boa. Eu sou loucaço. Não tenho a cabeça muito boa. Aí, pá, ela ficava nessa onda de isso e aquilo. Mas ela sempre, que pá, tá ligado, mano? Ela falava, vai, Jorge, rime, batalha e ganha. Mas o foda, mano, que o rap não dava dinheiro, tá ligado? Hoje em dia eu não consigo viver disso tranquilamente. Ela, tá ligado, pá, fiz nome e tal. Você tem uma equipe massa. A minha equipe me ajudou pra caralho nisso porque eu não tinha a mente pra isso, tá ligado? Acho que ela falou, não, mano. Você é o pitbull. Você tem que ir pra gerar dinheiro com isso, tá ligado? Às vezes eu ganho um cachê, às vezes eu vou convidado pra uma batalha que vale mil contos, dois mil contos, tá ligado, mano? Aí, pô, eu ganho, pá. E ela fica a maior pra felizona. Hoje, mano, minha mãe é a maior apoiadora do meu trampo junto à minha esposa, tá ligado, mano? Porque antes era meu pai, mano. Minha esposa tá quantos anos já? Não, nós não temos anos ainda. Vamos ter, tá ligado? Mas aí, tipo, meu pai... Não, ainda não, mas nós vamos completar muitos anos juntos aí, tá ligado? É, ela é a mulher da minha vida, pede, pede, pede fé. Mas, tipo, meu pai, mano, ele era o maior apoiador do meu corre, tá ligado? Mesmo com todas as falhas, mano. Meu pai só me colocava pra frente, tá ligado? Era um cara que era burro, tá ligado? Não tinha estudo, não tinha nada, tá ligado? Mas quando eu... Não, não fala isso não, mano. Burro é um termo... Não, mas ele era burro. Não, velho, não. É só... Eu acho isso... Mas o que é ser burro pra você, tá ligado? Eu acho isso... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Porque é muito interessante a visão que eu tenho. Não, velho, se o cara tá batendo no pé que o cara era burro, ele vai explicar. Ah, é, a visão, pô. Existem pessoas burras e pessoas ignorantes. Pessoas burras, eu acho que não deveria ser levado como termo pejorativo, tá ligado? Porque pessoas burras, elas ainda têm chance de aprender, mano, tá ligado? Mas pessoas ignorantes, elas são fechadas pra tudo, tá ligado? Você pode estar passando a transparência do conhecimento pra ela e ela não vai aceitar aquilo porque ela é ignorante, tá ligado? Meu pai era burro, mas era sábio, mano, tá ligado? Ele não sabia escrever o próprio nome, mano, tá ligado? Não sabia ler nada, me pedia pra ler tudo. Mas, mano, você vê o fundamento de rua que meu pai tinha, tá ligado? O fundamento de vida é uma parada foda, mano. Meu pai tinha uma história foda, tá ligado? Por trás e quando eu comecei a fazer rap, mano, meu pai nem gostava de rap. Ele já tinha ouvido rap. Ele era fã de Pregador Lu antes, tá ligado? Mas aí depois meu pai fez várias coisas e depois entrou na igreja e pá. E quando ele viu que eu tava focado mesmo na parada, meu pai começou a ouvir rap, mano. Tá ligado? A mim consumir. Meu pai era o meu maior ouvinte, mano. Tá ligado? Meu pai acordava fumando um... E ouvindo a minha música, pá, tá ligado? Falando meu filho, meu astro. Por isso que eu uso o pitbull.astro, tá ligado? Se você curtiu esse corte, se inscreva no canal. E se você quiser assistir o episódio completo, acesse o card aqui ao lado.